E na realidade, apenas duas capitanias hereditárias progrediram, a de Onida e a de São Vicente. O que é isso? 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 Eu quero dizer uma coisa pro senhor, professor. Essa greve tá acabando comigo. Vocês acreditam que se eu não corro eu ia chegar atrasado na aula? Por causa da greve, por causa da greve. Mas que greve? Você não tem greve nenhuma? Greve de ônibus, professor. Não estão em greve, pacífico. Então minha televisão tá com defeito. Ô, homem, já começou a aula, professor. Como começou? Começou há muito tempo, há mais de dez minutos que eu tô falando. Professor, então toca, então toca. Toca. Quer me explicar o que é isso aqui, seu pacífico? Filho, eu amo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É minha régua, minha régua, professor. É de engenharia, é de engenharia. Viu, professor? Já começou a aula? Claro que já começou. Então toca, hein? Toca, porque bem-vindo, vindo, amo aí. As provas tão chegando e eu não quero que alguém aqui vá dizer que eu prejudiquei essa sala aqui. Fique calado. Fique calado. Que fique muito bem explicadinho isso. Seu pacífico, eu estava falando sobre história. Ah, história? História. Cadê a escuta uma piada, professor? O papagaio chegou no galinho dele e falou... Seu pacífico, o senhor não vai contar piada aqui mesmo, não é? Não vai, mas todo mundo... Fique aí! Professor, o senhor... Isso aqui não é lugar que o senhor conta piada? O senhor conta história e eu conto umas piadinhas. Ah, pacífico. Porque na aula não é só da aula, da aula, da aula. O bicho alegrão um pouquinho, homem dele. Isso aqui não é circo, não. Isso aqui não é circo, não. Hein? Vai alegrar, vai alegrar, tua avó. Tá bom, tá bom. Ô pacífico, o professor está dando aula de história do Brasil. Eu não te perguntei nada. Tô-lhe uma amunhecada que te deixo visca uma semana aqui. Quem é vocês que tá em uma amunhecada? Eu tô de olho em você, menina. Eu tô de olho em você. Professor, me diga um dos maiores símbolos da luta dos negros pela abolição da escravatura. O quilombo dos Palmares. Pacífico, o que é quilombo? Quilombo, eu tenho um exemplo pra te dizer. A minha vizinha, por exemplo, quando ela sai de saia justa assim na rua, O pessoal olha e fala, Quilombo. Olha, quilombo. Se eu faço, é lá, é lá. Quando a senhora quiser fazer alguma pergunta, dirija-se a mim. Eu sou o professor. Aqui quem fala sou eu. Nossa, que entojado. Quilombo, respondendo a sua pergunta, era o local onde os escravos se escondiam quando eles fugiam. Tá entendendo? Alguma pergunta a mais? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você sabe. Quem foi o patrono do Exército Brasileiro? Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Essa menina é meu orgulho. Ô, Paçoca, o que que Caxias foi fazer no Paraguai? Foi comprar uísque. O que que é isso, foi comprar uísque? Ele era da turma do sacolão. O que que é isso? Ele ia lá, comprava camiseta, tênis, desodorante. Uma vez ou outra. Ele comprava uísque, cassete. Não, gente. Ele foi pra guerra. Vixe, tá tendo guerra no Paraguai. Não sei por que minha televisão tá com dois defeitos. Qual? Ela está sem som e sem imagem. Agora, o resto tá perfeita. A minha televisão tá perfeita. Ela só não tem som e imagem. Você não tem som e imagem? O que que ela faz? Não, era ela. Do porrado ela pega. Professor, posso fazer uma pergunta? Só o papai o quê? Professor, teve muitas guerras internas no Brasil, não teve? Sim, sim. Não foi propriamente uma guerra, não é guerra, não. Tivemos a guerra dos farrapos. Tivemos a guerra dos canudos. Como é que tomou a guerra dos canudos? No gargalo, no gargalo. Eu só pegava o refrigerante, não tinha canudo e eu não gargalo. Professor. Posso? Dá licença? Eu quero ver você fazer coloco-loco. Professor, muitas cidades brasileiras têm os seus nomes graças aos fundadores, não é? Isso, essa menina é chata. Isso é menina chata. Essa menina é chata, não é? Ela fala, 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 fala. Você só fica falhando, falhando. Por que o senhor vai? Por que o senhor vai? O que é isso? O senhor vai ser? Essa menina é o ambiente, essa menina é o ambiente. Professor, eu não vou mudar nenhum. Vamos mudar, vamos mudar. Vai lá pra frente. Vamos, 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 vamos. Só o que faltava. O que é essa aula aqui? Eu qualquer dia eu perco a cabeça. Eu sou obrigado, minha turma fala de manhã. Levanta, vai pra escola, levanta, ela vai pra escola, seu pacífico. Eu falo tudo porque eu sei. A gente fala, agora ele berra, né? Agora ela fala e ele não tá nem aí, nem liga. Agora eu quero saber por quê. É, mãe viúva, eu já te falei isso aí. A mãe dela é viúva, bonita, gostosa, fogosa. Ficou viúva muito cedo que esse marido enterrado, ela quer, ela quer, ela quer, ela morre. E ele não sai da casa dela. E eu sei onde é que ela morre. Ela morre na rua Tupinamba. Alemanha, o que vem à cabeça quando você lembra do Rio de Janeiro? Estácio de Sá. E São Vicente? Martim Afonso de Souza. Muito bem, seu pacífico. O que vem à sua cabeça quando você pensa em São Paulo? É, Juninho, Zé de Alemanha. Não, pacífico. Diga, José de Chieta. Ah, não. Eu só conheço o título lá. Reserva não conheço. Ah, não. Olha aqui, vamos mudar de assunto. Vocês não sabem nada. Vamos falar sobre outra matéria, porque vocês não sabem nada. Isso por um acaso me atinge? Esse negócio, vocês não sabem nada, por acaso tem alguma coisa a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Ah, bom, porque eu não quero proteção comigo aqui dentro. Fica acertado aí. Eu aqui sou igual a todos vocês. Todos, quero ser tratado, tudo igual. A senhora quer acertar o seu igual? Olha, mãe. Quem fez o universo? Foi Deus. Quem fez os mares, os rios? Foi Deus. Seu pacífico, quem foi que te fez? Meu pai. Não, 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 não. Foi Deus que nos fez. Só se foi com a tua mãe. Porque a minha mãe falou que quem me fez foi meu pai. E pela minha mãe eu respondo, vocês não vão afundar a minha mãe aqui dentro, não. Não, difamação não. Vamos difamação não. Eu é aqui. O meu é aceito. O meu é aceito. Seu pacífico, a gente não deve usar vara. É. Mas eu tenho vontade de fazer, sabe o que é com essa varinha? Olha só como ela creme. Olha. Olha aqui, olha aqui, olha. Eu com aquele dia vou tirar uma fotografia do senhor. Vai chamar da minha mãe e vou mostrar para a diretoria. Vai. Eu vou chegar lá, olha. Seu Silvio, olha aqui, olha. Seu Silvio. Olha aqui. Seu Canegari. Seu Canegari. Olha aqui, olha. Se dependesse do Canegari, enfiava por esse lado, olha. Por esse lado. Vai ter medo? Vocês me cansam. Eu acordo de madrugada para me dar aula aqui. Para ouvir besteira. Vamos todos aqui para essa aula. Me diga um animal ovícola. É um animal que bota ovo. Sim, mas o exemplo dele, você já sabe. Um exemplo que é de um animal que bote ovo. A minha prima Justina. A sua prima bota ovo? Ah, professor. Se ela bota ovo, eu não sei não. Mas todo mundo chama ela de galinha. Professor. O que é que foi? Sou uma bobagem. Sou uma bobagem. Fale, minha filha. É verdade que na mitologia grega, Poseidon era considerado o rei dos mares? Sim. Poseidon o rei dos mares? Apolo o rei da... Algum problema? Algum problema, seu pacífico? Eu estou com sono, pessoal. Eu vou embora. Está com sono? Eu também estou. Eu vou ficar mais aqui, eu vou embora. Não, só vai ficar. Hein? Só vai ficar. Só que me peguei para cá. Não vai ficar. Não, eu já... Não, só vai ficar. As minhas notas já tabou. Quem tabou? O que é que eu trouxe ela em tudo? Repetido. Poseidon era o rei dos mares. Apolo era o rei da luz. Atena, dança das artes. Se eu passei, Minerva era deusa de quê? Do sabão em pó. Minerva era deusa do sabão em pó, casada com o deus homo e ela teve um filho. O príncipe sapólio? Sabe tudo. Sabe tudo. Não, pacífico. Minerva era deusa da sabedoria, seu burro. Deusa da sabedoria? Exato. Vamos falar agora sobre inglês. Não, professor. Eu queria uma pergunta de física. Na física, HP, o que significa? HP quer dizer força, cavalo, força. Half power. Ah, por isso que a potência dos carros é dada em cavalos? Exatamente. O meu carro, por exemplo, tem 350 cavalos. Vixe Maria, pra que tanto cavalo dentro do carro? Pra fazer companhia. Pra fazer companhia pro burro. É o burro que tá dirigindo. Que calado, rapaz. Já que você falou em horse power, nem prêmio de inglês. Vamos falar um pouquinho sobre inglês. Mas o alimentar. Como é que se diz, qual é o verbo dar em inglês? To give. To give. Muito bem. Como é que se diz eu dou em inglês? I give. Muito bem, você sabe tudo. Seu pacífico, eu dei. Aí eu... Eu ouvi falar qualquer coisa, mas eu falei, não, deve ser fofoca isso aí. Porque nem três reitos ele tem, né? Agora ele vai... Olha a coisa. Eu não ponho mais a mão no fogo por ninguém. Derrapou ainda a conversa. Eu quero saber como é que é eu dei em inglês. Se foi a primeira vez, é... Ah, né? Agora, se já é... Se já é veterano, é... Fui. Ai, muu. O que é dei? O que? Day é dia. Quais são os dias da semana? Today. Today. Quer dizer, hoje. Day. Day. Dia. Dê, dia. Quais são os dias da semana? Dei, 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 dei. Sábado e domingo não dei porque me cansei. Vou por aqui. Vão descansar que eu estou cansado demais. Eu nem perigo. Eu nem perigo. Ah. Ah, xiii. Ah, xiii. Estou resfriado hoje. Na galhona, na galhona das loucas, o carro, o pastor, e vira assim. A pessoa que não leva um tombo, a gente dá risada, né? Olha que tombo. Eu precisava me descontrair, viu? Sabe o que o médico falou pra mim? Que a gente, quando a gente grita, xinga, é bom a gente se abafa, relaxa. Não grita. Que loucura é essa, posso saber? Não gritar é bom, é bom pra relaxar, pessoal. Posso continuar com a aula? Já brincaram bastante? Que que tu quer, rapaz? Você vai cá. Sua mãe não te deu educação, não, né? Não bota a mãe no meio, filho. Bota a mãe no meio. Não é, você só faz bagunça, bagulho. Bota a mãe no meio. Eu sei que eu tenho drops no bolso. E daí que eu tenho drops? Ele chupa drops toda a mão. Então. E daí que eu chupa drops? Ainda mais lá na rua, que eu sei. Bom, vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o dia do juízo final. Senhor Passif, algum problema aí, não? Não, não, não. Não, não, não. É o seguinte. Um dia o mundo irá acabar. Sim. Teremos a escutão. E os mares secarão. As florestas secarão. O fogo tomará conta de tudo. Trofões, raios. E será o dia do juízo final. Professor, isso me preocupa muito. Sim. Uma pergunta, professor. Eu fico feliz em saber que o senhor está interessado. Não, eu fico preocupado, professor. O que o senhor quer saber sobre o dia do juízo final? Esse dia vai ter aula. Não vai ter aula. Eu estou falando uma coisa séria. O senhor vai falar se... O senhor estava afinado o pistão. Só quer ver se o pistão... É o pistão. Esse pistão aqui está caro. O ju tem um amor. O dele é amarelo. É cá, eu sou pacífico. E clarinete, o senhor afina? Não afina, não. Quem afina é professor. Bom, vamos continuar com a nossa aula. Alguma pergunta? Eu vejo se você está interessado em fazer alguma pergunta. Sobre o aparelho digestivo, senhor. Lembra que o senhor fez a pergunta para mim? Ah, vocês não querem que eu fale sobre o juízo final? Então vamos falar sobre o aparelho digestivo. Em que consiste o aparelho digestivo? Professor. Mas aula, que loucura. Nada, o senhor está lindo, o senhor está debochando de mim. Não é, o senhor não chama nada. O senhor está debochando de mim. Não, eu fico tonto aqui dentro. Ele vim porque está debochando de mim. Alô, mãe. Para de se cortar. Você não está lá, banho? Uma fúmida, uma pouca, desgraçada. Eu vou ficar aqui, ela vai para cá. Vai para lá, vai para cá. Ah, já sei onde é que ela está. Eu peguei ela. Moura, vagabunda. Eu não acredito. Eu não acredito. Professor, professor. Você vai ser. Você, você. Em que consiste, em que é feito o aparelho digestivo? Boca, esôfago e estômago. Muito bem. E o aparelho respiratório? Nariz, boca, traqué e pulmões. Paçoca. De que é feito o aparelho circulatório? Fim, motor e quatro pá. O que é isso? É um ventilador. Eu não moro, professor. Olha a sua mãe. Uma linha vai ter aula, professor. Você, você. Senta aí. Senta aqui. Eu não posso. Sente. Esta moça é um gênio. É um gênio. Eu sinto vergonha de sentar ao lado dela. Aparelho circulatório com um ventilador, menina. Seu Maci, presta atenção. Pergunta fácil, atual. Manda picha. O que é um microcomputador? O torpedo com dor de dente. O peroba, o peroba. Peroba, 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 torpedo. Vamos falar sobre os animais. Vamos falar sobre animais. Já tem isso. Quando é que o elefante grita? O elefante grita é quando ele acasala. É capaz disso? O que é acasala? Eu vou explicar para você. Você não vai explicar. Não, a gente vai olhar para ela, professor. Não, você não vai explicar. Ela vai explicar. Quando fizer pergunta, faça a mim. Perfeito. O homem casa. O animal acasala. O sapo encaçapa. E os animais, eles têm determinado tipo de reação quando eles acasalham. Então, por exemplo, o elefante grita. Por que é que ele grita? Ele de vontade. A mulher dele de susto. Ah, meu Deus. Ah, vai para a idade. Vocês já viram um elefante armado? Olha, jumento é pirulito. Perfeito. Eu fui, eu fui, eu fui no zoológico. Eu estava vendo lá. Os macacos. Tinha um elefante, os macacos, o tigre. E tinha um elefante lá afim da elefanta. Eu estou vendo um macaco, machacinho brincando. Quando eu usei um elefante, perto da elefanta, eu falei, barbaridade, já com uma trompa na barriga. Com uma sala de aula que só tem meninas, seu cachê. Aí eu vi isso lá no zoológico. Ela tem que falar essas coisas. É, inclusive macaco de bunda vermelha. Cala a boca. Professor, quando é que a águia grita? Quando ela ataca. Você conhece algum animal que grite? A mulher do porco espinho. Por que ela grita? Experimenta o senhor fazer amor com o palito e ele nas costas do senhor vermelho. Aí o senhor vai gritar. Professor, quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. A água está no estado líquido. Paçoca, em que estado a senhora está? O meu estado é Ceará. O senhor que é culpado por você. O senhor não prepara massa. O senhor vai do sopetão para só beber. O senhor é sólido, porque a senhora é dura. Aquilo que é duro é sólido. Professor, existe um estado da matéria entre o sólido e o líquido? Existe o pastoso. Eu estou lembrando do meu amor. Está sempre no pastoso. Sabe por que, professor? Quando é moço, quando é moço, é um tijolo. Passou dos 60, já começa a virar um barro ali. Agora, duro é quando não é nem barro nem tijolo. Eu fico no pastoso. Aí, o pastoso é um desespero. Alemanha, qual é o animal que o coração só tem uma aurícula? O peixe. Exatamente. Exemplo de um peixe é água doce. Água doce? Tubarão. Tubarão não fica em água doce. Esse é diabético. Esse que eu conheço. Aliás, ontem, ontem, por falar em peixe, eu levei uma peixada, uma outra peixada na orelha. Como, peixada? Eu chamei minha vizinha de piranha, ela me deu um cascudo. Ô, paçoca, você sabe que existe o cagado e a tartaruga? É. Qual é a diferença entre um cagado e uma tartaruga? É, só chegaram dois. O mais fadorento é o cagado. Aliás, por falar nisso, viu, professor? Eu tenho um cagado lá em casa. Ah, é? E ontem ela deu uns filhotinhos. Ah, é? Que interessante. Quantos nasceram? Mas eu não sei com o cagadinho, ou... É o mais fadorento. Era, era a cara dela. Ei, Alô! Hein? E como o senhor só falou besteira... Não deixa ninguém mexer aqui, eu não quero que você mexe aqui no meu... Olha, menino! Menino! Eu não quero que você mexe no meu... Eu não vou mexer! É na guela! Coitadeira, menino! É na guela! Como o senhor só falou besteira? Eu quero que o senhor, então, fique bem com Deus. Desenhe... Eu não gosto dessa, mas eu gosto dessa. Pô, essa é boa. Essa é boa? Isso é bom, meu Deus do céu. É! Desenhe um padre. Um padre? É. A perdoar os seus pecados. Um padre. Bom... Você parece um padre? É um padre visto por baixo. Então, mano, agora... Acabou o ar, acabou o ar. 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 A CIDADE NO BRASIL